Vamos ao final da nossa Via Sacra e faremos daqui a pouco a visita à Senhora das Dores, que ficará na porta da igreja e depois o Senhor Borto, que ficará lá perto do altar. Hoje nós não levaremos as flores, mas amanhã receberemos as flores às nove horas da manhã, nas Dores de Maria. Página 44 do seu livrinho. Décima quarta estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, José comprou um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Depois colou uma pedra na entrada do túmulo.